E gente, tá calor aí? O verão aí continua e mexe com a nossa rotina, seja nas mudanças climáticas ou apresentando tendências de cores, tampas e pra falar sobre a estação mais quinte do ano e dar aí dicas como compor um look bonito e colorido, é que está aqui comigo pra bater um papo a jornalista de moda Isabel Ferreira, que também é coordenadora de conteúdos digitais. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer. Que bom ter você conosco pra nos ensinar, nos falar das tendências, aquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer, tá usando ou não tá usando. Posso começar já que tá quente aí? Tem muita gente que tá indo pra praia. Tem muita gente que tá na praia, que tá assistindo, que mora na praia. Pra quem mora na praia, existe a tendência ou a tendência é sempre a mesma? Bom, Carol, a gente tem um conjunto de tendências, que são as tendências mesmo que a gente vê como básicas aí do verão. Mas pra quem tá na praia, a gente opta por looks mais fresquinhos, geralmente peças artesanais que a gente fala, e entram materiais como crochê. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Mas quem tá na praia, falando um pouquinho dessa tendência de moda praia, o biquíni de crochê, ele vem muito forte. É uma aposta da estação, e bem colorido, usando mesmo cores da estação. Laranja, azul, amarelo, o rosa que veio como grande aposta, né? É a cor do ano eleita pela Pantone. Então as pessoas podem abusar das cores nesse verão, inclusive na moda praia. E eu observei que até os tamanhos também estão maiores. Tem aqueles biquínis mais comportados, aqueles maiús mais comportados. Isso também tá sendo... são estilos? Na verdade, vem como uma aposta mesmo pra essa estação. Tem alguns biquínis que a gente chama de hot paint, Carol, que são os biquínis de cintura alta, que a gente tem aí calças desse estilo, shorts desse estilo. Então a moda praia também está seguindo essa tendência. Então são os biquínis que marcam mais a cintura. Então pra quem às vezes não tá com a silhueta tão em dia... Entendi. É uma ótima opção pra disfarçar aquela gordurinha indesejada, inclusive, né? E aí eu te pergunto, até pra quem... Essa questão da cor forte, pra quem às vezes não tá com um peso tão legal, você acha que a cor ela vai realçar mais ou não? O que você indica? Ou dá pra todo mundo? Não, acho que dá pra usar. A gente precisa ter bom senso. E ficar atento à questão das estampas, né? Certo. Então, por exemplo, quando é uma estampa muito miudinha, se a gente opta pra pessoa às vezes que tá acima do peso, ela pode realçar alguma coisa. Então escolher uma estampa maior... A estampa miúda, ela aumenta? Aumenta. Então se a gente opta por uma estampa maior, né? É de folhagem, um mix de estampas mais imponente, ele não vai realçar tanto aquela gordurinha indesejada. Então, por exemplo, pra aquela mulher que tem menos busto e que é às vezes, ah, eu tenho tão pouco, queria ter mais, se ela utilizar às vezes estampas menores, pode dar uma sensação de que ela tem mais? Na verdade, a estampa menor aí, ela vai indicar que tá menor. Então a gente tem que optar... Ah, vai realçar aquilo que tem. Isso, exatamente. E aí também, pra quem tem pouco busto, a gente tem outras opções, que são biquínis com armações, eles têm bojo, então eles ajudam um pouquinho. Aí a mulher que tem pouco busto, a gente não indica aquele biquíni cortininha, que é aquele trançado, porque realmente ele vai dar a sensação que tem menos. Então tem alguns biquínis que têm armações mais imponentes, as alças mais largas, então eles vão ajudar nesse sentido. E você trouxe alguns looks pra nos mostrar, nos enriquecer. Mulher, a gente gosta de aprender, não é verdade? Então eu quero chamar a primeira modelo, a... Como ela chama? É a Jéssica. A Jéssica. Conta pra gente o look da Jéssica. Bom, essa é a nossa primeira proposta, Carol. É uma proposta pra quem quer ficar na moda, né, usando mão aí das tendências, pra ir pro trabalho. Então o que a gente tem aí? A gente tem uma calça flare. O que é essa calça flare, pessoal? É essa calça que tem essa abertura na boca, ela é mais larga. Então o que isso vai fazer? Isso equilibra a proporção do quadril com o corpo. Então pra mulherada, isso dá uma alongada no visual, dá uma sensação que tá com a silhueta mais fina. Então é uma ótima opção. E a gente trouxe ela estampada até nas cores do verão, que é uma proposta bem moderna, com uma blusa, né, num tom que é bacana, num tom verde, a gente escolheu uma das cores, a dica é essa, viu, gente? A calça estampada, vocês devem estar se perguntando, posso colocar a cor em cima? Deve. O verão pede isso. Não precisa ficar no básico branquinho, pretinho, não. A gente pode colocar a cor em cima. Mas vamos optar por um tom, né, por uma tonalidade que tá na cartela de cores da calça. Então ali a gente tem azul, laranja, verde, a gente optou por um tom de verde um pouquinho mais fechado. E aí fica uma proposta arrumadinha, que é a tendência pra pessoa ir pro trabalho. Certo. Quero agradecer. Enquanto isso, eu tô mais ou menos até um pouco no estilo dela. Carol, você tá linda, 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 linda. Você optou por estampa aí embaixo, a única diferença é que você optou por uma calça de corte reto. Isso. Não é verdade? Aí colocou um pipitu que também já alongou a sua silhueta, optou pelos tons, né, o tom da calça você colocou na blusa, tá no calçado, tá no brinco, tá arrasando. E não foi de propósito. É porque a gente anda antenada. Antenada com a moda. Antenada com a moda. Verdade. E agora, por exemplo, o fato de ter muitas imagens na calça, isso aumenta a coxa ou não? Pra quem tem uma coxa mais larga ou não? Fala pra gente sobre isso. O que que é a regrinha que a gente pode dar de dica pra quem tá assistindo a gente, Carol? Uma estampa, uma calça que tem um fundo mais claro, a pessoa pode usar estampa. Estando acima do peso, estando magrinha, ela pode usar. A gente não vai ficar limitado a isso. Certo. A dica é a seguinte, uma calça que tem o fundo com a cor mais clara, ele dá uma sensação que aumenta, sim, o volume da coxa. Então, quem tem uma coxa maior, opta por um fundo mais escuro da calça. Ela pode ter estampa, pode, mas opta por um fundo mais escuro, que vai dar uma sensação que tá menor. Uau, gente! Então, dá pra todo mundo aproveitar esse período de verão, né? Não precisa ficar triste, não precisa de ficar chateado. É um momento onde a gente pode estar aproveitando tudo, em qualquer... E em questão de tamanho também, tem algum problema, Isabel? Por exemplo, tem mulheres mais altas, tem outras mulheres mais baixas. Por exemplo, você é alta, então você optou por uma calça de corte reta. Obrigada pelo alta, eu fico numa alegria quando eu vejo o negócio de ser alta. Aí você optou por uma calça de corte reta, ela super funcionou pra você. Pra quem é mais baixinho, o modelo que a gente sugeriu ali com a Jéssica, que é a Flair, ela vai alongar. Então, a pessoa que é mais baixinha, ela tem que ter esse modelo da calça Flair no guarda-roupa, porque realmente ele vai equilibrar e dar uma sensação que alonga. Agora, pra quem é mais alta, pode usar tanto essa Flair, quanto essa de cortes mais retos, que aí funciona. Isso é muito legal, porque eu tava com uma amiga, e ela falou justamente o contrário. Ela, a pessoa baixa, com Flair não daria. Não tá entendendo nada. Não, é porque a Flair realmente, ela equilibra e dá uma sensação que alonga. É isso mesmo. E qual é esse look que você vai nos mostrar agora, Isabel? Maravilhosa. Amém. Tá lindo, cara. Olha a sua cara. Minha cara. Minha cara. Discreto como eu. A gente trouxe uma proposta aí pra passear no final de semana, ou até mesmo pro dia a dia. O longo vem forte pra essa estação, como sempre, né? Verão, peças fluídas, elas realmente funcionam super bem. Então, a gente trouxe uma proposta de um vestido longo, que tem uma marcação na cintura. Então, ele funciona muito bem pra deixar o corpo da mulher elegante, valoriza o visual. Pra quem quer disfarçar alguns quilinhos, ele funciona bem também, porque não vai marcar a região. E a gente trouxe uma proposta ali de um vestido com a predominância da cor rosa, que eu já te contei que é tendência nessa estação. Ele tem uma barra trabalhada na estampa étnica, que também vem forte nessa estação. E é uma peça fluida. Ele tem um leve rachado na frente. Mostra pra gente aí, por favor, Jéssica. Isso. Que facilita o caminhar, não deixa muito preso. E é uma aposta também. Essas aberturas, as fendas, né? Elas são uma forte aposta nessa estação. E você também colocou ali um colar. E a sua ideia é colocar um colar ali mais comprido? Isso, porque ele também vai dar uma ideia de alongar o visual. E funciona bem com a proposta, que é uma proposta mais leve, mais dia a dia. Vai passear no domingo, seja na casa dos pais, vai a um shopping com as amigas. Então ele funciona muito bem. E até, eu ia te perguntando, o vestido dela também poderia usar com uma rasteirinha, se a pessoa quiser? Claro. A gente colocou uma proposta ali no Pip-Tool, né? Porque aí você valoriza mais a roupa. Valoriza, valoriza e deixa mais elegante, né? Mas a rasteira também com pedrarias, que é uma aposta, né? Pra esse verão de 2016, ela funcionaria super bem ali e não perderia nada no look, não. Que é uma peça aqui, que ela fica bem sofisticada, essa rasteira com pedrarias. Quero te agradecer, porque ainda vai ter mais coisas aqui, viu? Jéssica ainda vai vir com novos modelitos. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. E me fala um pouquinho, Isabel, a respeito de, por exemplo, esses looks, esses dois que você já nos apresentou, serve pra todas as idades ou não? O que que é ideal, né? Pra adolescente, pra jovem, pra mulher mais madura e também pra terceira idade? Como que seria? A nossa aposta aqui foi trazer alguns looks, mas esses dois primeiros, principalmente, foram looks mais versáteis. Então, o que que a gente pode fazer? Na primeira proposta, que veio uma blusa, né, com uma manga mais curta, pra uma senhora, de repente, se ela coloca uma camisa, né, e como tá no verão, a gente aposta por tecidos mais levinhos, pode ser uma viscose, pode ser uma seda, que funcionam super bem, ela pode dobrar um pouquinho, vai continuar elegante e não vai ficar, de repente, desconfortável em mostrar alguma coisa... Exposta, né? Exatamente, que ela não queira mostrar, né? E pra adolescente, super funciona, porque é jovial, tem cor, né? Se ela quiser optar, aquela calça que a gente trouxe lá, estampada, ela pode colocar uma t-shirt descolada, funciona também. Entendi. Pode ter até uma estampa, o jovem pode brincar com essa ideia. Pode ter uma estampa, mesmo que ele esteja com uma calça estampada. Pode, é. Claro, esse mix de estampa, ele funciona super bem e vai deixar o visual muito moderno. Então, pra jovem, a gente indica. Fala um pouquinho sobre a cartela de cores, até pra gente também ver o que deve, o que não deve, tem que estar puxando alguma coisa, vai permanecer, não vai? Conta pra gente as tendências aí. Pois é, Carol, você pontuou muito bem. A gente consegue trazer do guarda-roupa de inverno os tons terrosos. Eles foram muito fortes no inverno passado e eles continuam agora no verão. São esses tons que puxam um pouquinho pro marrom, o laranja queimado. Então, são cores que elas continuam agora pro verão e quem tiver alguma peça no guarda-roupa que tem essas tonalidades, pode tentar adaptar assim pro verão. De repente, se a pessoa quiser adaptar, cortar a manga, alguma coisa pra ficar mais fresquinho, é uma cartela de cores que a gente consegue ter predominância dela também no verão. E sem contar, a gente tem rosa, amarelo, o próprio azul, ele vem muito forte, verde. Todo tipo de azul ou mais aquele azul bique? Na verdade, esse azul que a gente tá chamando de um azul Klein, que é um azul um pouquinho mais fechado, ele é mais chique, então ele vem como uma aposta. É mais ou menos esse tom desse macacão que eu tô aqui. Entendi. Então, é uma cor que, inclusive, pra fugir do preto à noite, quem não quer ficar usando muito preto no verão, ele funciona. E uma pergunta, é, com a, comparando assim, por exemplo, a loira, qual é a cartela de cores que nos favorece mais? Qual é a cartela de cores que favorece pra ruiva, pra morena e pra negra também? Aproveita e nos ensina um pouquinho. Pois é. Uma dica que a gente pode fazer, gente, a gente tem que consultar o nosso próprio espelho. Então, quando a gente coloca uma peça e a peça dá uma luminosidade na face, essa peça funcionou, a cor funcionou pra gente. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter esse bom senso. Mas o que a gente pode falar? Pra loira, por exemplo, o alvo cetá com o tom de vermelho, o tom de vinho funciona super bem, o azul funciona muito bem. Entendi. Aí, o amarelo tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a pessoa já é mais clara, o cabelo já tá num tom mais puxado pro dourado, então pode dar uma chapada. A gente precisa de um tom diferente de amarelo, tem que ter um pouquinho de cuidado quando for usar, tá? Entendi. Pra quem é negra, a pele negra, ela fica linda com esses tons que eu te falei, terrosos, tons de laranja, o amarelo também fica muito bonito. Fica, realça muito. Porque ilumina, exatamente, o próprio branco, então são cores que funcionam. E pras morenas de cabelo preto, acho que vale quase tudo. Ruiva também? Versátil. As ruivas ficam lindas de tons avermelhados, tons de verde, de roxo, então eles funcionam muito bem com essa tonalidade do cabelo. E a gente tá falando sobre moda, também conhecimento sobre a moda é muito importante. Eu tô aqui com a querida Isabel Ferreira, jornalista de moda, que está nos ensinando tudo sobre tendências, e nós mulheres antenadas estamos aprendendo muito mais. Fala um pouquinho desse próximo look, eu amei, achei lindo. Super descolado, conta pra gente, Isabel. A gente trouxe aqui, Carol, um hit da estação. Vou te contar agora e pra quem tá em casa. Isso. A posta da estação, gente, é essa saia de comprimento midi, que é a saia abaixo do joelho. Nós a amamos, né, Carol? Ah, eu gosto demais. Deixa o visual muito elegante, a mulher consegue ficar bonita, sem ficar careta. E o que a gente trouxe aqui de aposta? É a saia simétrica, além do comprimento midi, que é uma aposta, essa fenda simétrica na frente é muito moderna, deixa o visual super sofisticado. E a gente trouxe com uma camisa jeans. O jeans também vem forte, gente. O jeans já deixou de ser básico há muito tempo. Então, o jeans, ele vem agora, a gente tem vestidos jeans, camisas jeans, a gente tem a saia jeans. Então, misturar um look jeans com jeans fica muito bacana. Então, o jeans, a gente trouxe ele realmente aí pra deixar o look moderno. Então, pra quem quer ficar bacana, com uma saia de comprimento midi, apostar nessa camisa jeans é uma camisa de comprimento que a gente chama hoje, que é uma tendência, que é o cropped. Aí a dica, gente, cropped, não é legal ficar mostrando a barriga, tá? Isso mesmo. O cropped, ele, a gente tem como usar o cropped dessa maneira. A proposta é ficar com o visual tampadinho, tá moderno, ela tá usando o cropped, a saia alta, por favor, não usem esse formato de blusa cropped mostrando umbigo, com saia abaixo do umbigo, que não é legal. Perde a questão da elegância, tá? Então, aí a gente fica com o visual moderno, que aí a mulher vai aí, vai pro jantar, né? Ela tem um encontro com as amigas, ela consegue usar esse look. Entendi. Então, fica uma proposta super bacana, Carol. Tem até perguntas pra você aqui, vamos aproveitar enquanto ela... Tem mais looks? Tem mais looks, Carol. Então, enquanto ela vai se trocando, tem perguntas chegando. Gente, manda o nome e manda a cidade de onde você é, pra eu poder falar aqui, sua pergunta, seu nome, sua cidade. Essa aqui não manda o nome, mas é o seguinte, gostaria de saber se as saias longas podem ser de cores sortes, tipo laranja queimado, vermelho bordô. É, o vermelho bordô, ele entra nessa cartela de cores, inclusive, que você tá usando. Ok. Que puxa um pouquinho pro vinho. Claro, não tem erro, gente. Não precisa ter medo na hora de compor o look com relação às cores, não. As cores podem ser cores fortes nas saias. Claro que pode. Ela pode usar uma saia com a gola, citou aí muito bem, inclusive elogiar, que ela entende de moda, né? Falou do laranja queimado, do vermelho bordô. Deixe mesmo. Né? A telespectadora tá antenada. Antenadíssima. Não falou o nome, não, mas você é uma mulher antenada. Antenada. Pode sim. Aí em cima, se for uma saia lisa, por exemplo, no laranja queimado e no bordô, ela pode optar por estampa, em que tem, né? E tem que haver essa conversa, gente. O look de baixo tem tons de vermelho bordô, opte por estampas que também tem, igual você fez aí com a sua calça. Então tem essa conversa. Ou então, pra quem é mais básica, pode colocar um branquinho, né? Uma blusa preta, que aí fica básico, já tá com um toque de cor embaixo e funciona super bem. Naquele look anterior, ela tava com uma blusa jeans. A blusa jeans, ela poderia estar aberta? E ela colocar uma outra blusa por baixo? Claro. Com a saia? Pode. Eu posso jogar o jeans em cima de um vestido, uma coisa assim? Isso também é tendência ou não? Deve, deve sim, é tendência. Ali, por exemplo, se a gente quiser uma proposta mais descolada, ela pode colocar uma t-shirt estampada, inclusive, uma t-shirt branca ali, com uma estampa, por exemplo, preta e branca, e a camisa jeans aberta. Aí eu não usaria a proposta, por exemplo, de uma camisa no tamanho crópede. A gente pode usar um formato maior. Uma camisa jeans maior, ela fica aberta, pra quem quiser pode amarrar. Então funciona, compõe muito bem. O jeans funciona bem nessa questão da composição nos looks. Nós até já comentamos, mas chegou uma pergunta, às vezes a pessoa, ela ligou a televisão agora, fala rapidamente um pouquinho só da tendência dos biquínis, mas fala das saídas, porque as saídas você até não comentou, não. Fala um pouquinho, quais seriam essas tendências? Pra biquínis, a gente falou muito, gente, da questão do hot paint, que é esse biquíni de cintura mais alta. Então ele vem como grande aposta. Não temos mais aqueles biquínis tão pequenininhos, né? Que a gente sabe que a brasileira gosta, mas esse verão ele traz essa aposta do hot paint, que vai cobrir a barriga, funciona super bem. Aí, como aposta nos tecidos, a gente tem os biquínis de crochê. Então os biquínis de crochê, que remetem àquela questão do artesanal, eles vêm forte pra esse verão 2016. E as saídas, a gente tem a opção, inclusive, de camisas, que ficam muito bonitas, as camisas abertas, longas. Por exemplo, uma camisa branca, daquela que tá parada dentro de casa. Gente, a gente pode usar, inclusive, como saída. E tem as saídas mesmo, as cangas, às vezes, que tá em casa. Funcionam também, você consegue fazer várias amarrações com ela. Entendi. Mas essa aposta da camisa, a gente gosta bastante, que fica bem sofisticado, fica com cara de mulher poderosa. Hum! Tem aqui, Sou baixinha e gostaria de saber se posso usar as saias e vestidos longos. É a Cássia de BH. Um beijo, Cássia. Obrigada pela sua participação. Isso mesmo, Cássia. Pode sim, pode optar sim. A baixinha, ela pode usar a questão, ela quer saber das calças? É, de saias longas, por ela ser baixa. Pode. Aí, qual que vai ter que ser o seu cuidado na hora de escolher? Analisar bem o tipo de estampa, né? Que a gente falou aqui, a questão das estampas miudinhas, das estampas maiores. Então, tomar um cuidado com a estampa. Pra você que é baixinha, de repente, a gente opte por uma saia longa lisa, porque ela vai deixar, em cima, você equilibra o visual, colocando, às vezes, uma peça no mesmo tom, porque aí dá uma sensação que você está com a silhueta alongada. Então, é uma dica. Opte por um tom, se você for escolher, por exemplo, uma saia longa vermelha, opte por algo vermelho em cima também, que vai alongar seu visual, vai funcionar super bem, não precisa ter medo. Sendo baixinha, pode usar qualquer peça, a gente só precisa de bom senso, Carol. E tem mais nosso último look, desta manhã, de segunda-feira aí, ó, gente, amei também. Fala um pouquinho sobre esse look. super elegante. Exato, Carol, a gente conseguiu unir aí, três tendências nesse look. Primeira, pantalona, calça pantalona. O que é essa pantalona, minha gente? Essa calça mais larga. Então, ela é mais fluida, ela não marca o corpo, é uma calça confortável, qualquer pessoa pode usar, tá bom? Então, ela tem já também uma cintura mais alta, essa proposta mais fluida, funciona muito no verão. O que a gente tem aí também? Conjunto, conjunto tá muito forte nesse verão, Carol. Entendi. Seja conjunto de saia e blusa, short e blusa, e aqui a nossa proposta foi trazer com a pantalona. E uma outra dica, é o tom de azul que eu te falei, que é o azul Klein, que é a predominância na estampa aí. Então, a gente conseguiu unir três tendências da estação, em um só look. E fica um visual muito elegante. Ela pode trabalhar, ela pode sair pra jantar, almoço com as amigas, é um visual muito versátil. Vai depender da questão dos acessórios. Entendi. Com a proposta ali de um salto, a gente jogou um maxi colar. Se é pra uma proposta mais básica de dia a dia, a gente pode optar por uma rasteira, um colar às vezes um pouco mais descontraído, mais longuinho. E aí, pra uma proposta mais arrumada, joga o salto, galera, e o maxi colar. E veio até pergunta, você até comentou, calça pantalona, para quem é baixinho, também é uma boa proposta? Dá uma alongada, Isabela? Também pode. Quem é baixinho pode usar a pantalona, sim, mas aí a gente indica a usar sempre com o salto. Que aí o salto, ele vai ajudar. E o salto, principalmente, gente, o salto tom de pele, que é esse que a gente chama de nude, ele é a longa visual, porque ele se funde com a cor dos pés. Então, ele vai ajudar. Mas baixinha pode, gente. Não tem isso mais não. Baixinha não pode, alta não pode. Pode sim. É bom ser isso na hora que a gente for escolher, testar bem a peça, ter atenção para a questão das cores, porque a gente já sabe, né? A cor com fundo muito claro, estampa, às vezes, muito chamativa, ela vai realçar algum volume que a gente não quer. Então, a ideia é essa. Se eu estou com algum volume desejado em cima, eu não vou chamar atenção para aquilo. Certo. Não é verdade? Certo. Se eu estou com algum volume desejado embaixo, também não vou chamar atenção. Então, é só ter atenção, ter cuidado com isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.